Bom, vamos para a próxima notícia aqui do Conversa do Nosso Quintal com José Gama, jornalista e analista político. Alguma coisa errada iria acontecer e este coronel fez uma conferência de imprensa, foi à televisão, anunciar a suspensão das fronteiras, o encerramento das fronteiras e também o encerramento do espaço aéreo. E o Níger é um país enorme, é um território muito grande e vale lembrar que todas as aeronaves que saem daqui da nossa parte sul da África para a Europa sobrevoam o Níger. Todas as aeronaves que saem da parte daqui também do sul da África onde nós estamos, de Angola para a Ásia, sobrevoam o Níger. E naquele momento em que as autoridades golpistas, vamos assim dizer, anunciaram o encerramento do espaço aéreo, uma aeronave que na qual fazia parte da primeira-dama de Angola estava a sobrevoar o Níger. E o Níger tinha ameaçado que iria bater qualquer avião que sobrevoasse o seu espaço aéreo. E Angola não teve uma outra alternativa, foi obrigada a contactar as autoridades golpistas, a nova que está no poder, para dar nota da situação que a primeira-dama de Angola estava a sobrevoar aquele país e, com isso, o Níger liberaram, não atacaram o avião que levava a primeira-dama. Não atacaram nem este nem outro. Porque, para além do avião que levava a primeira-dama, houve também duas aeronaves da Lufthansa, houve uma aeronave da Air France que saía de Joanesburgo para Paris e tantas outras. Tiveram que alterar a sua rota, não voando mais para o território, usando o espaço aéreo do Níger. Uns tiveram que passar pelo Abidjan para fazer o abastecimento, tendo em conta que mudaram a sua rota de voo. Outros tiveram que parar em Abuja, na Nigéria. E isto até, naquele momento, naqueles dias, provocou até a escassez de combustível nos aeroportos da Nigéria, porque todos os aviões que estavam a sobrevoar o Níger tiveram que fugir, porque havia o risco de serem abatidos. E na qual também, para além da primeira-dama, havia um avião também da nossa própria TAG Airlines, que estava a sobrevoar o Níger e teve que também afastar-se daquele território. E, portanto, isso para dizer que, muitas das vezes, nós dissemos que a comunidade internacional condena os golpes de Estado, mas, logo a seguir, estão em contato com os golpistas e os golpistas se sentem legitimados com estes contatos. E, neste caso que aconteceu no Níger, em que os países, em especial Angola, a entrar em contato com eles, logo a seguir ao golpe, eles apreciam porque também vão se sentir reconhecidos. Porque, depois de um golpe, o que o golpista quer é ter interlocutores internacionais a entrar em contato com eles. Então, com isso, Angola tem os canais abertos também para a comunidade e darmos aqui uma lição, não só para Angola, mas para todos. E também, é uma situação que nunca aconteceu, darmos também aqui uma lição para o futuro, batermos certa cautela também e não hostilizar os golpistas, porque, num país como o Níger, assim, todo mundo passa por cima dele, né, do seu espaço aéreo e que precisa, eles podem retaliar. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Todos os aviões que passaram por ali, aquilo foi um evento, vamos dizer assim, internacional. Foi um suspense. Exatamente, que mexeu com muitos países que tinham as suas aeronaves a sobrevoar o Níger. Era todo mundo a ir atrás dos golpistas. Embora que estes novos golpes de Estados que estão acontecendo nos nossos países da África tem um fenômeno interessante que é, gozam do apoio da população, né, porque haviam ali regimes que o povo ou a população já estava saturada e vimos muitos deles, a própria população, praticamente, a endurçarem os tipos. E aí E aí E aí E aí